Fala pessoal de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês pessoal vídeo de hoje importantíssimo atenção péssima notícia para aposentados e pensionistas do INSS fique atento vídeo muito curtinho mas muito importante para você que é aposentado e pensionista do INSS antes disso se você é novo aqui eu quero convidar rapidamente a se inscrever no nosso canal ativar o sininho de notificação porque Fernando que eu vou me inscrever o que eu vou ganhar simplesmente porque o INSS passo a passo é o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil é isso mesmo é o único canal onde o inscrito é tratado como VIP aqui é o único canal que você tem sua dúvida no final do vídeo deixa no primeiro comentário que a gente responde para você temos todas as redes sociais grupo no telegram para você receber todas as notícias sobre benefícios então só vantagem se inscreva ative o sininho de notificação que você só tem a ganhar certo atenção péssima notícia para aposentados e pensionistas do INSS vamos a notícia os assuntos desse vídeo são margem de 5% e décimo quarto salário pessoal larga o joinha aí agora porque esse vídeo precisa ser espalhado o máximo que puder para o máximo de pessoas possível e isso faz com que o YouTube espalhe o nosso conteúdo se você deixar seu joinha aí margem de 5% primeiro saiu MP número 1006 de 2020 todo mundo sabe e a margem de 5% já está liberada tá todo mundo contratando contudo a validade dessa medida vai até 31 do 12 de 2020 apenas se o ano de 2020 se encerrar e essa medida provisória não for alterada e para ser alterada ela precisa ser votada no congresso ou projeto de lei sobre a margem né porque existe um projeto paralelo também não for votado no ano que vem todo mundo que utilizou a margem de 5% vai ficar com a margem negativa o que é isso vai demorar muito tempo para que vocês consigam contratar um empréstimo empréstimo novamente porque porque o certo né sem ser a medida provisória o anterior era um 30% para empréstimo aumentou para 35 o ano que vem se nada for alterado vai voltar a ser 30 e você com 35 só depois que você baixar para 30 novamente e baixar dos 30 que você vai conseguir contratar um empréstimo ou seja esse 5% a mais vai virar uma margem negativa o que vai impedir você de contratar empréstimo por muito tempo mas isso pode ser corrigido eu vou explicar para vocês 14º salário quanto ao 14º salário já falamos algumas vezes aqui no canal que a possibilidade de aprovação é remota contudo o cenário político ele é muito dinâmico quando os parlamentares percebem que alguma medida pode favorecê-los politicamente de uma hora para outra eles se reúnem coloca o projeto para votação e aprovam um bom exemplo disso foi o que que aconteceu essa semana com auxílio emergencial ninguém mais acreditava e os parlamentares de uma hora para outra se reuniram trancaram a pauta e enquanto não for votada a medida provisória do auxílio emergencial eles não vão votar mais nada então é muito dinâmico neste momento é difícil que seja aprovado mas de uma hora para outra principalmente porque esse ano é ano de eleição e a eleição já é o mês que vem mas olha só porque a péssima notícia né esses dois projetos dependem de votação da câmara e do senado o 14º salário por exemplo está parado justamente no senado porque eu tô falando justamente no senado é o seguinte olha aqui a notícia Davi Alcolumbre que é o presidente do senado decretou duas semanas de recesso informal no senado durante o mês de outubro olha o que diz a matéria aqui ó o presidente do senado Davi Alcolumbre determinou duas semanas de recesso branco como é chamado recesso extra oficial no mês de outubro pessoal eles já estão fazendo sessão remota aí estão trabalhando de casa tanto tempo precisava de mais esse recesso continuando aqui ó a primeira interrupção informal dos trabalhos irá acontecer do dia 8 ao dia 18 ou seja começa hoje e vai até o dia 18 de outubro abrangendo o feriado do dia 12 e a segunda será na última semana do mês do dia 26 ao dia 30 o recesso faz parte do calendário especial legislativo durante a campanha eleitoral que foi acordado pelos líderes partidários na terça-feira dia 6 ou seja eles decidiram lá pronto eles fazem o recesso nesses dois períodos não haverá sessões remotas no senado a constituição prevê que o recesso parlamentar ocorra do dia 18 a 31 de julho e de 23 de dezembro a 1º de fevereiro já não tava bom isso pessoal principalmente no ano de pandemia fora esses intervalos deputados e senadores atendem conveniências políticas eleitorais para suspender os trabalhos os governos também acordaram que de 19 a 23 de outubro haverá um esforço concentrado na casa voltado para sabatina dos indicados as agências reguladores a ministro do Supremo Tribunal Federal e a ministro do TCU as eleições municipais de 2020 foram adiadas para novembro com o primeiro turno marcado para 15 de novembro e o segundo onde houver no dia 29 do mesmo mês a campanha se concentra no mês de outubro o envolvimento dos deputados e senadores completo já começou a impactar os trabalhos do congresso desde setembro como mostrou aqui esse próprio site congresso em foco 67 deputados federais e dois senadores são candidatos a cargos de prefeito ou vice em 2020 além do envolvimento direto completo muitos parlamentares utilizam o período eleitoral para fortalecer suas bases aliadas visando a reeleição em 2022 Davi Alcolumbre o presidente do senado é um dos que irá buscar um novo mandato no senado na próxima eleição geral quando chega ao fim o seu primeiro período de oito anos como senador ele está atuando na campanha do irmão também José Samuel Alcolumbre o Josiel a prefeitura de Macapá então realmente é um absurdo então conclusão pessoal lembre-se de dar o troco nas urnas tá chegando a eleição várias medidas precisando ser decididas e ele simplesmente decretando recesso porque é conveniente para eles engavitando projetos quanto tempo a margem de cinco por cento tá lá quanto tempo 14º salário está lá infelizmente a margem definitiva e o 14º salário estão ficando cada vez mais longe e ele precisa pressionar e o troco precisa ser nas urnas invadir as redes sociais deles dizer que não vai votar enfim pessoal a gente vai trazer mais vídeos sobre isso se você gostou do vídeo de hoje deixa um joinha aí agora compartilhe com todo aposentado pensionista que você conhece responda nos comentários você ainda tem fé você ainda acredita que o 14º salário pode ser aprovado no ano de 2020 a gente quer saber a sua opinião muito obrigado pela audiência se você ainda não é inscrito se inscreva se você ficou com alguma dúvida ainda deixe no primeiro comentário fixado você que é inscrito que a gente vai responder para você um forte abraço e até o próximo vídeo